DJ Wim com Gustavo De pinhal na selva, cachimbo da paz na tanga Atrás de uma indiazinha e seja boa de cama Se eu encontrar uma dessa, vou aproveitar um momento Eu vou ter que soldar o brilho do acasalamento Com coca, vou te colocar Com coca, vou te colocar Sua oca vai balançar Com coca, vou te colocar Com coca, vou te colocar Com coca, vou te colocar Sua oca vai balançar O KR tá se abrando Então vem, vem cá, Tainá Vem cá, vem cá, Tainá Vem cá, vem cá, Valgar Vem cá, vem cá, Tainá Vem cá, vem cá, mamá Dá uma sentada por cima Com coca, vou te desestressar Vem cá, vem cá, Tainá Vem cá, vem cá, Valgar De pião na selva, cachimbo da paz na tanga Atrás de uma indiazinha e seja boa de cama Se eu encontrar uma dessa, vou aproveitar um momento Eu vou ter que soldar o brilho do acasalamento Com coca, vou te colocar Se coca, vou te colocar Com coca, vou te colocar Sua oca vai balançar Com coca, vou te colocar Se coca, vou te colocar Com coca, vou te colocar Sua oca vai balançar O KR tá chamando, então vem, vem cá, Tainá. Vem cá, vem cá, Tainá, vem cá, vem cá, vamos lá. Vem cá, vem cá, Tainá, vem cá, vem cá, mamá. Dá uma sentada por cima pra poder desestressar. Vem cá, vem cá, Tainá, vem cá, vem cá, vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá.